Fala galera! Bom, ó, uns cortinhos, tá? Com carburador. Agora, uma coisa a gente sempre fala, carro carburado é muito bom, muito bom. Se fosse um carro injetado, ele funcionava sem difusor no primeiro corpo, ó. Você acha que tem encabimento um negócio desse? Tá mais chalento, tá tudo certinho. O carro chegou aqui sem difusor funcionando. Difusor é essa peça aqui, né, ó. Não tem difusor. É brincadeira um negócio desse? Por isso que eu adoro carro com carburador. Você amarra um pedaço de arame, o bicho vai daqui no Japão e volta. Valeu! Bom, galera, agora colocou o difusor. É até pra vocês verem o seguinte. Na hora que você acelera, o ar passando aqui por dentro do círculo, chupa o combustível que tá na carcaça e põe pra baixo lá no motor. É pra isso que serve o difusor. Tá bom? É isso aí, galera. Valeu! Até a próxima dica pra vocês! Tchau!